Rapaziada, o tempinho tá de chuva hoje, rapaz, olha aí, ó, tá muita chuva, rapaz, é um estigo do mega, rapaziada, tá uma chuva do caramba aqui, rapaz, entendeu? Olha o tempo como tá, Fifi, mas é bom, só força, quem fala, vamos pro videozão, Fifi, rapaziada, vamos jogar aquele foot agora, rapaz. Porque nós, nós tá naquele tédio, como nós vamos jogar o futebol, como? No pique do Neymar, ele tá no pique do Messi, e ó o mural, mano, esse mural ficou perfeito. Pode gravar, Fifi, não vai pra gravar. Já era, vai pro... Não pode não, sai fora, Fifi. Na hora que o Jeremias tiver vindo, nós passamos, ó, vamos fazer aquele desafio, na hora que o Jeremias tiver vindo, você finge que caiu alguma coisa, não caiu nada, pra ver o que ele vai fazer. Você jogou pro alto pra ele, jogou pro alto alguma coisa. É, o vídeo que eu joguei é alguma coisa pro alto, vamos lá, rapaz. Coge! Costa aqui, costa aqui. Tem nada na minha mão, rapaz, mas olha. Costa aqui. Por quê? Costa aqui, Fifi. Vamos lá, Fifi. Poxa, minha cabeça tá doente, né, mano? Pique, pique do Brasil. Vai, vai, mano. Ai, Fifi. Não tinha nada na mão. Ele me joguei. Comédia. Eu ia ter que ir lá em Guarulhos, atrás. Você tem orgulho de morar aqui onde nós moramos? Tô, vamos lá em casa buscar bola. Pega, quer bola? Quantas bolas você quer? Eu não fode, eu vou lá, não, Fifi. Você vai jogar nesse caramba e vai, tio. Não quer dizer, sai, jogador, sai. Encosta! Nossa, o relântio dele, pai. Ô, balão! Cássia da Bahia. Bota na casa pra ficar bola. Sai fora, cara. Ixi. Ai, cara, mancha que meu braço, rapaz. Ai, viu. Olha o boot de viado, cheguei, Rol. Para, mano. Esses caras... Posso gostar seu boot, irmão? Hã? Posso gostar seu boot? O cara... É que ele é deficiente, deficiente. Não, não, João. Para, João. Para de gravar. Quando você estiver no alto, eu começo. Não, não quero... Ah, neném. Dá um celular, dá um celular. Não, não. Deixa eu ir na mão de gente. Então, Jeremias, dança o passinho arrumando aí. Dança, dança. Eu sou MC Magrão. Eu tô passando a visão. Passa vergonha. Você tá gravando, Otário. Pô, pode gravar sim, tio. Jeremias, não liga não, parceiro. Não ligo não. Oi, che... Ó, 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 mó mentirosa. É sério, mentira. Você é mó mentirosa, Zico. Jeremias, abelha, Jeremias, aí, ó. Pode ser feio. Ô, meu senhor. Nilsinho. Nilsinho, tô te... Nossa. Quem foi, Sérgio? Eu fui seco nas duas. Nas duas? Vai, vai. Vai debaixo das pernas, seu filho. Ai. Você viu? Bora, Zinho. Quem tá aqui, Rafa? Como? Para a dona, rapaz. Para a dona mesmo, filho. Bora, Zinho. Quem tá aqui, Rafa? Como? Para a dona, rapaz. Para a dona mesmo, filho. Sem freio. Vem, mãe. Show. Negos. Ui. Rapaziada, para a noite, meu primo, caiu feio de skate, rafa. Mostra aí. Onde você vai mais escuro. Mas aonde? Aqui nas costas, aqui, ó. Mostra aí. Aí, rapaziada. Aqui. Como você caiu, pai? Eita, eu tô mais zoado. Caramba, dá um sorriso, monstro. Ah, mano, eu tava descendo, o bagulho que eu não fui. A rodinha escorregou, tá ligado? Não, chega, tipo. Eu tô com ele, filho. Oi, rapaziada. Não, tá inchado. Não tô conseguindo se mexer, nem nada. Caiu. Pô, rapaziada, ele caiu na descida, mano. É assim, rapaziada. Ele caiu no que se aprende, filho. O moleque já tá no morro, filho. Nem deu pra filmar, porque ele tava sozinho. Depois ele dá nascidos para correr. Para correr, não, não sei. E só força, filho. Tamo junto, deixa muito a hora, que é um vídeo pequeno. Ele caiu, tá machucado, mas... Passa umas pomadinhas, ele já tá soado. Só força. Meu braço tá machucado, gente. É isso, cara.